Olá! Veja como digitalizar os seus documentos com o aplicativo Google Drive para o vestibulinho das ETECs e para o vestibular das FATECs. Abra o aplicativo do Google Drive. No canto inferior direito do aplicativo, clique no símbolo de Mais. Serão exibidas diversas funções, entre elas, o ícone de uma câmera para digitalizar. Ao clicar nessa função, sua câmera será aberta para que você tire uma foto do seu documento totalmente enquadrado. Caso pareça que a imagem não tenha ficado legível, você pode clicar no ícone de lixeira para descartar a foto atual e realizar uma nova captura. Se estiver tudo certo, clique no ícone de CHECK para prosseguir. Agora o aplicativo exibe as possibilidades de ajustes, como alteração de cores, função de giro e cortes para melhor enquadramento. Na função de cortes, utilize os pontos para retirar as partes que não fazem parte do documento digitalizado. Faça com calma e utilize todos os pontos que forem necessários para ajustar ao máximo a imagem do documento. Caso haja necessidade de uma segunda página, clique no botão com o símbolo de Mais no canto inferior esquerdo. A câmera abrirá e o processo será o mesmo de antes, ou seja, realize a melhor captura e ajuste do documento. Salve o arquivo no seu Google Drive utilizando o nome que preferir. O celular pode solicitar uma rede Wi-Fi para carregar o arquivo no celular. Portanto, se necessário, clique em cima do arquivo para forçar o upload. Feito isso, clique no arquivo para abrir e verificar se está tudo certo e legível com o PDF. Por fim, basta carregar o arquivo no site de inscrição do processo seletivo. Após o upload, você poderá clicar no arquivo para conferir se está tudo certo e seguir para a próxima etapa. Vestibular FATEC e Vestibulinho E-TEC Uma realização FAT, Fundação de Apoio à Tecnologia Vestibulinho E-TEC Apoio ℶ Apoio ℶ